Alô Zebra Dengues, última garça, Alô Suel, L e Chico, tamo junto, meus irmãos estourados Música do meu parceiro, Genil Batalha, tamo junto, meu brother Lúcio do cavaco, no Alagoas estourados Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital A família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital E aí Rodrigo Dalton,Hubo, curry da zona rural É nós, mestre de gravações Bingo e gravações É, me sou que gravações Moecham, e o Several Sou moral, meu Vitai Moechan Obrigado.